Ué, eu tava procurando matar alguém. Aí, ô, Red, gente. O que foi? E aí, Jamal, maluco? Ó, nós estamos com um problema aí pra resolver. Porra, a dor voz fina é ***, mané. A gente precisa da... da sua ajuda. Não, sua voz é muito grossa, Jamal, seu gostoso. Passaram, passaram, li o bataco. Para de balançar a escada, moleque, FDB. Não, tô falando aqui que te passaram, tô contando aqui pra ele. Pra gente se juntar, pra gente ter um material humano bom. É o Red? Quem te passou ele, Botão? Fala aí. É o Jacaré Pereira. O Jacaré Pereira e o Nazário estão passando todos os concorrentes. E aquele cara é o Tio Tio ali? É, o Tio Tio. Ah... Mas... Sem problema, água passada? Tá tranquilo, então. Vou começar aqui. Mas, olha só, a ideia é a seguinte. Vai ser passado o Libello independente. Vê. Eu quero que você venha... Já entendeu, né? Aham. Tu viu que ele falou que vai passar o Libello ou não? Aham. Nós vai chamar a grota e render todo mundo, irmão. Tu... Tu viu isso aí, não? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pegar maldade. Eu não vou contar pro Libello não que ele vai ser passado. Senão vai acabar dando merda, entendeu? Vou deixar rolar. Apaziada, tá aí vocês, João? Fala. Seguinte, os caras do D4 querem passar o Libello, entendeu? Só que eu não quero interviço, não. Até porque o Libello é muito otário, tá ligado? O Libello tá fechando com os caras de novo, aparentemente. Quer que eu me une a eles pra ajudar eles contra o Jacaré. Aparentemente, o que que aconteceu? Tava com um outro titio aí, que é o cara que imita o titio aí. Vocês tão ligado quem é? Tá ligado? Tava com dois. Aí quando o principal voltou, a galera tava gostando mais do secundário. E aí tão se unindo contra o principal. Entendeu? E agora o Libello quer o que? Que eu me une junto com o titio principal. Pra ajudar a matar o titio falso e o Jacaré. Só que eu passei perto do titio original. Ele falou que vai matar o Libello independente. Ele falou bem assim, ó. Aí, o Libello vai ser passado independente. Aí nós já sabe que é merda, entendeu? Então vamos ficar todo mundo em volta do pi. Esperar a merda acontecer. E nós vamos brotar no final pra resolver tudo. É. É, de todo mundo. Tá bom. Cês entenderam o que aconteceu aqui mais ou menos, chat? Ou não? Não. Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, tá, chat? O Libello é um aliado nosso, entendeu? O grupo do outro lado rachou. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Tem o Paulo Plino real e o Paulo Plino fake, entendeu? Só que o Paulo Plino real só aparece toda segunda-feira. Aí o Paulo Plino fake ficou lá fingindo que é o Paulo. Quando o Paulo Plino real voltou, todo mundo tava apegado no Paulo fake. Aí a galera meio que tá se juntando pra matar o Paulo Plino real. Sendo que o Paulo Plino real tem um grupinho também. Então eles tão caindo na porrada entre eles. e o libéral me chamou pra ajudar o Paulo Plino real. Sendo que o Paulo Plino real quer matar o libéral que quer ajudar ele. E é isso. Só que na real isso é o tio tio não é o Paulinho, tá? Eu vou aí do Tuca. Como é que nós vamos aí? Pera aí. O Poderoso tá chegando por cima, por cima do P borrow. Êêêêê. Ô Blue, tá com quem? A gente tá indo buscar você e Tuca. Pô, Gabigol. Só falta falar com você pra gente aliar Calma aí, como é que é isso, que é isso, que é isso Que é isso, que é isso, bro Calma aí, calma aí, bro Calma aí, que é essa, cara Ele tá com o Red Tá com o Red, não, mas ele tá Mas ele falou Gabigol, Gabigol, Gabigol Larga o celular e o rádio no chão aí que você tá aí Larga aí agora, no chão O Red veio aqui te buscar porque o Gabigol caguetou, pô Ele tá passando nossas informações Por Red, pô E o Red vai passar nós dois, você tá ligado Não vai passar não, cara, deixa eu dizer isso Foi ele que me sequestrou na segunda passada Você não tem noção de como você é burro, irmão Porra, eu tava com a faca e o queijo na mão Eu ia passar o jacaré A gente vai, pô, a gente vai Eu tô com o cara que tá com o jacaré o tempo inteiro Tá me passando as informações, cara Você passou a loja do tio-tio Por Red Beiramar, pô Você não é mais confiável Calma aí, pode olhar Red Beiramar na voz, tá escutando? Fala comigo Seguinte, vou te dar o papo reto Tá por onde? Tô aqui na... Você sabe onde eu tô, você é safado Você já veio aqui e já pito Não, eu pergunto é o seguinte Eu pergunto é o seguinte Você tá por onde? Pra que que eu vou te dar essa informação? Eu não tô entendendo Red, olha só É o seguinte, eu peguei teu telefone com o Bebel Caso o senhor queira aí pode checar com ele Aí se ele tiver com você Pegou, pegou, ele pegou teu contato Tu que deu o contato pra ele Tu que deu o contato do Red? O papo reto Que p***ça, vamo embora, vamo embora Vamo embora Já deve tá cheio de gente aqui Vaza, vaza, vaza Alguém vai passar aqui, relaxa Vai ser a mina Relaxa Isso aqui tá muito bom Primeiro que vier nós puxar a minha rede O Bebel tá com o fuzil, tu viu, né? O de cabelo em rosa ali Faz a contenção, eu vou ligar pra ele aqui, fechou? Tá, 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 tá E aí? Tá por onde? Tu tá, tá por onde? Eu vou te dar a c*** nenhuma, cara Você é meu inimigo político Pô, irmão, ó só Mas, ó só Eu joguei com você na sincera Que o Bebel passou o seu contato Tu deve ter perguntado a ele Entendeu? Ele deve ter confirmado Porque, mano, eu sou sujeito homem, entendeu? Não confirmou a c*** nenhuma Porque começou um corre-c*** Eu não sei se você tá querendo passar, gente O Red, você passou a calma pro Red, Bebel? Que c*** é essa? Meu contato, meu contato Que calma, eu passei o telefone pra ele O meu telefone, beleza, maravilha Telefone, sim Quem passou a localização foi ele Tô chegando contigo no sincera O que chegou pra mim é o seguinte Jacaré, entendeu? Tá tentando c*** vocês, tá ligado? Ele me chamou pra se atrelar a ele É um tal de jacaré E também tem um tal de sílvio com ele E uma mulher de rosa Cabelinho rosa Que é do táxi O jacaré tá se alinhando a ele Entendeu? Então é o seguinte Tô só te passando a visão Que o jacaré aí tá tentando te pegar Entendeu? Nós é inimigo na política Mas fora, tu tá ligado Que eu já te ajudei a pegar esse jacaré Com certeza Correto? Na garagem lá e tal Não sei se tu se recorda Entendeu? E aí? Eu só tô te dando papo reto Pra tu ficar de olho Entendeu? Literalmente é isso Jacaré quer te passar E aí me chamou pra ajudar ele Mas eu não vou ajudar não Pra ser a Ebson Vira a gente, garco Vira a gente, garco Passa o rádio Passa o rádio Tem que sair daqui Levanta a mão Levanta a mão Parou, parou Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Taca a arma no chão Arma no chão Roda o Bebel Casa caiu, Bebel Arma no chão, Bebel Casa caiu, Bebel Troca o tesão Casa caiu, Bebel Arma no chão Arma no chão Casa caiu, Bebel Bora, rapaz Casa caiu, Bebel Cala, cala, cala Peguei a arma dele Vou te revistar Aceitei, aceitei Vou te revistar Verde, verde, não Moral, verde, não Moral Não tá com nada não Só acompanha aqui Vem, véi Só acompanha aqui Vem Bora, vai Acompanha lá Não corre não, rapaz Deita aqui nas caras com nós Mete louco não Deita aí nas caras com nós Deita Só dormir aí, mano Vou ligar pro de 4 aqui de novo Tá boa, boa, boa Moleque, não acredito que eu caí nessa hora Tá na frente aqui, ó Na frente ele correndo Acho que é o Liberla fugindo dos caras Ele é sorriso Liberla é Liberla é o que é nó Filha da puta Fala abaixo Fala abaixo, Bebel Fala abaixo Fica na contenção Aqui tá tudo sob controle Relaxa Rendemos o único armado deles Aparentemente Entendeu? Tem só o Jamal que é a polícia O resto tá de boa Depois que a gente rendeu o Jamal A gente tá livre Relaxa Eles não sabem que a gente tá aqui Eles não sabem E se eles se evadirem Deixa ralar A gente tem o Bebel em mãos Vamos tentar fazer isso Sem dar um tiro Perfeito então Perfeito Dorme aí, dorme aí Bebel A brechinha da escada Por que tu veio pra cá, Bebel? Por que que morreu tu veio pra cá, Bebel? Cai na Arapuca Olha como ele deu Eu vi a moto ali, mano Eu vi a moto Eu falei que que moto é aquela Eu vi e eu peri, né, meu parceiro Percebeu que era a moto dele não, mano? Não, mano Como é que eu vou saber Onde moto é igual, mano? Salve, Gargo Mais um Mesaio Fala, relaxa Tem aqui atrás, viu? Saiu um carro Vai pra aquela caixa ali Que nós rendeu ele, tu, JN Vai pra caixa ali Que a gente rendeu ele O Liberla não tá ali O Liberla não tem pregui Não, 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 relaxa Ele vai tá na frente ali Vem pra lá, então Eu também tô me tocado Sou, sou, sou Vem, vem, vem Pra cá, pra cá, pra cá Tô de boa, tô de boa Pra cá, vem, vem Aí, ele aqui tá rendido aqui, ó Ele tá rendido aqui, ó Bebel tá rendido Me dá meu número Ah, Armado, tu não Libera, ó O Pastor tá com nós Ou não tá, Liberla? O Pastor tá, o Pastor tá Seguinte, rendemos o Bebel Eu passei do lado do Enzo Lá do Tio Tio Ele falou que ia te passar, tá? Liberla Bebel, não me... Deixa mentir, Bebel Ele falou que ia passar o Liberla, Bebel Ou não falou? Mas eu falo na cara dele Eu vou passar o Liberla Aí, ó Viu, Liberla? Que isso, Bebel Que isso, achou isso Tem uma ali, irmão Chamou a gente Traíra, safada A galera, a gente canção, né? A igreja tá fortando, ó A igreja tá forte, né? Tá forte, né, Pastor? Quem entrou esse carro? Tá com nós, né, Pastor? É, tá vendendo droga, né? Pastor, se tu der de louco Tem um groteiro em volta aí Que vai te matar Eu só falo isso, né? Meu brother, meu brother Tu me rende ali Tem outro ali do outro lado, ó Como é que eu vou te render, irmão? Porra, tá maluco Tamo junto Quem é? Lá o papo Quem é na voz? É o Nazário, pô Nazário, fala aí, Nazário Tio Tio 2 Tio Tio 2, fala aí Então, meu irmão Já tem a loka do Tio Tio original Vai querer pegar ele? Tá com a loka do Tio Tio original, tu? Tô, tô Inclusive, ele tá no telefone Com o Jacaré Pereira aqui, ó Tá no telefone com o Jacaré Pereira, tu? Não, o Jacaré tá em ligação Com o Tio Tio original, lá Ah, perfeito Seguinte Qual a localização que ele tá? Fala pra mim que eu vou chegar lá Deixa eu perguntar pro Jacaré aqui, ó Ô, Jacaré Manda pra mim por mensagem aí, suave Tá, beleza Mano, não confia nesse maluco não, hein? Aí, Bebel Ó, vou te dar o papo reto Tu viu que eu tô pelo certo Tu viu que eu botei pra tu ouvir que eu tô pelo certo Não, não, ó, ó Não, cê sabe que, cê sabe que, porra Cê sabe que... Aquela mina lá falando que tá grávida pra mim Foi f... Tô ligado, eu não vou te julgar não Mas a mina ali deu de maluca, tu viu? Dá o papo aí Abre o teu olho com esse maluco aí Jacaré e Nazário, tá? É mesmo, o Nazário é a maior filha da... Relaxa, pão Relaxa que nós vai fazer o seguinte Eu não vou falar muito não, entendeu, Bebel? Mas no final tu não vai sair prejudicado não Relaxa, relaxa, relaxa Tá com o carro aí tu, pastor? Tô, tô Pega o teu carro lá Vem pra cá pro teu carro Vai sem arma, vai sem arma lá Bebel, tu vai no carro com o parceiro aí, suave? Suave Vai lá, vai com o pastor no carro tu, Bebel Vai lá Vai com eles aí, Libero lá Pastor, mantém o Bebel rendido, viu? Sem celular e sem rádio, tá? Ele tá rendido, tá? Vai com os caras aí, Libero Ué, pega a visão agora Eu vou tentar arrumar logo aqui do Tio Tio lá Original, entendeu? Lá provavelmente vai ter aquele cara que me deu tiro e aquela mina Entendeu? E aí vamos tentar render os dois e trazer Suave? Seguinte, vou passar a visão pra vocês Vou passar a visão pra vocês do que pegou, mano Rapidão mesmo aí pra quem não entendeu Tem o Tio Tio, que é o candidato lá Original, que brota toda segunda-feira E tem o falso, que brota todo dia Aí o que aconteceu na situação foi, mano A galera se apegou mais pelo falso do que pelo original E tão tentando dar um golpe de estado no original Aí o Liberola me chamou pra ajudar o Tio Tio original Tava só ele e o Bebel e o Jamal Só que chegando lá, eu passei perto do Tio Tio original Ele falou, tô com tal de Liberola aqui, vou passar ele Aí nisso eu já maldei Pô, Liberola tá me chamando pra ajudar o cara E o cara quer passar ele, o cara é um... Só que esse cara aí tá andando com a mina Que falou que tava grávida de mim Então eu vou fingir pro Tio Tio falso Que vou pegar o Tio Tio verdadeiro Quando na verdade eu vou usar o Tio Tio falso Pra pegar a mulher do Tio Tio verdadeiro e matar a mulher Deu pra entender? É confuso, mas acho que deu, não? Não, não, tá bom Nada Aí ninguém entendeu nada, né, mano? Entendeu? Eu vou falar pra ninguém lá fazer merda Tem o Diogo Defante que só brota segunda-feira E tem... Cala a boca aí, sua mula Tem o Diogo Defante que só brota segunda-feira E tem o imitador dele que tá se candidatando no lugar dele Fingindo que é ele Só que a galera que anda com ele Hoje em dia prefere o cara que imita ele Porque tá aí todo dia Entendeu? É basicamente isso Tá ligado? Aí o Liberola me chamou pra ajudar o original Aí o Liberola me chamou pra ajudar o... Relaxa, esses caras tá com nó, relaxa Eles são de boa O Liberola me chamou pra ajudar o original Quando eu passei do lado do original O original falou que ia matar o Liberola Aí nós rendeu o Bebel Chega pra cá, Bebel, rapidão Bebel, eu vou ser de sujeito homem contigo O Liberola mandou Loki falando pra eu ajudar vocês Falando que um tal de jacaré que ia matar vocês Aí eu cheguei na Loki, eu escutei o Enzo aí Como é que dá pra chamar ele? Enzo mesmo? Ah, o Tio Tio que você tá falando? Tio Tio Eu falo Tio Tio Cada hora essa pessoa tá com nome Eu falo só Tio Tio Aí o Tio Tio Eu tava falando no celular Que ia matar o Liberola Aí vocês renderam o Liberola e tal E depois eu cheguei ali e vocês meteram o pé Porque vocês queriam matar o Liberola Quando na real ele tava me mandando a Loki Pra ajudar vocês Contra o outro Então, meu parceiro Porque é difícil confiar, né? Sendo que ele já entregou nós várias vezes Em várias situações, tá ligado? E é o que passa primeiramente na cabeça de vagabundo Se tu sabe que tu é vagabundo Tu pensa como vagabundo Tu sabe o que passa primeiramente Na mente de vagabundo É isso, irmão E como o cara já tava Como a gente já sabia que o cara tava mais pro lado de vocês Ele já tava tramando Já várias paradas E... E... E na real ali no PIR Na hora que chegou Os cara nem tava rendendo ele Quem chegou Você pode até perguntar pro Liberola Que ele vai te confirmar Quem chegou com a arma na cara dele Fui eu Quando eu vi ele Que eu que joguei a arma na cara dele Quis render ele Aí os cara falou Não, Bebel Calma aí, Bá Que tamo conversando Bá, 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 bá Só que a partir do momento Que tipo assim Que vagabundo falou Ah, o Red brotou ali, mano Aí eu falei O Red brotou Deu uma fitada Eu falei Tá mandado Eu brotei de moto e ralei É, exatamente Eu falei Tá mandado Aí eu já falei o que Foi o Liberola Aí nessa todo mundo puxou a arma O geral puxou a arma Libera Aí, Liberola Tá Agora é o seguinte Qual a rádio que vocês estavam aí É o que É a grota Pode falar que é dos broteiros Que tu gosta Tá Entra na rádio Aí bate o rádio Fala Rapaziada A Red me soltou Ele só passou a visão Que o Jacaré quer pegar noja Onde vocês estão Ué, rapaziada O Red me soltou, mano Quer falar o que? Do Jacaré? O que que eu vou falar do Jacaré? A Red passou a visão Que o Jacaré quer pegar nós Junto com o outro De quatro Tem outro tio-tio Tu sabe como falar Passou a visão Que o Nazário e o Jacaré Tá tudo atrás de nós, mano Eu tô num helicóptero aqui Já tem um já Pra gente atirar e tomar PD Onde tá os outros? Pergunta Onde vocês estão? Relaxa, relaxa Tô sonhando, relaxa Fala, onde vocês estão? Cadê a Locke? Onde vocês estão, mano? A gente tá num helicóptero aqui Mas tá com muita polícia, mano A polícia parou o helicóptero Tá com a arma apontada pra gente aqui E o Titio? Fala aí tu, Titio No estúdio, tá ligado? Aquele Tô ligado onde é No bagulho de gravar Onde tem a arena Já é Ele tá junto, certo? Tá junto? Se eu perguntar Eu vou desconfiar, mano Tá, deixa eu ver É, o estúdio Não, né? Que é tudo lerdão Porque vocês me renderam lá Os cara nem percebeu Estúdio de tiro Bora pra lá geral Estande lá Estande lá Vai no mesmo carro Todo mundo Vai pra lá Libera lá Com o Pastor e com o Bebel aí Pode vir, pode vir Aí, ó O helicóptero deles aqui Vou olhar e achar eles Vai tá aqui pra cima Aqui, ó Manda vir chegar Render no geral É isso, cara Ele tá com o que? De hand Pai o red Bebel, meu Bebel, pô Bebel? Gostou Então, então Vamo mostrar essa safadeza Vamo... Cadê? Onde quer? Joga ao vivo 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 Calma 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 aí Calma aí Calma aí Calma aí Estamos ao vivo Pra todo o Brasil Pra vocês verem É esse cara Que vocês querem É esse cara Que vocês querem Cortar Esse cara o que? Não é red aqui não Não é red aqui não Rapaz Vem, vem, vem Sobe geral Sobe geral Vem, vem, vem Sobe todo mundo Irmão Fudeu Tá ao vivo Joga ao vivo Sobe todo mundo Corta a gravação Aí, irmão Em nome do tio tio Falso aí Em nome do tio tio Falso Em nome do jacarés Corta a gravação Cortou do ar Cortou do ar Cortou do ar Cortou do ar Cortou a gravação Calma É o vivo É o vivo Tá aqui tá Trás, tá correndo Fica aqui Fica aqui Parou, parou, parou Ó, ó, ó Vou te encher de bala Parou, volta, dona Volta, dona Parei, parei, parei Volta pra lá Volta pra lá Eu vou encher de tiro Eu quero pensar Pro meu filho Meu filho lerece pensou Volta pra lá Volta pra lá Volta o cadeirante também Bora Rapaziada Não tem nada a ver com isso Tá vendo, Bebel? Seguinte Jamal Taca a algema aí no chão, Jamal Olha só Eu declaro que se isso aí tiver ao vivo Nós vai explodir a reportagem, viu? Isso aí tá ao vivo ou não? Já tá ao vivo ainda, hein, doidão? Quieto, rapá Quieto, irmão Quieto É o Safa Bafo Safa o quê? Safa Bafo Eu sou conhecido como safadaço Desculpa Tem algema aí ou segurança? Não, não Só tem um Só tem um Só tem coragem só Aqui tem algema Só tem algema no chão, Jamal Aqui tem algema no chão, Jamal Aqui tem algema no chão, Jamal A dele tá quebrada, tá quebrada Tá quebrada, não Ninguém tem algema não? Tá quebrada no chãozinho de merda Fechou? O outro tio-tio tá alge Tá aqui, ó Vizão, vá pra frente aí É o seguinte Olha pra cá, tio-tio oficial Fecha a boca aí, mano Tem algum desgraçado retornando tudo Vizão, a situação foi a seguinte Posso falar tudo aí, Liberola? Pode falar O Liberola me chamou Pra ajudar o tio-tio oficial Opa, opa Segura aí, segura aí Relaxa, os caras executam ali rapidão Deixa eu morrer, deixa eu morrer Ninguém corre, se correr vai correr Fica todo mundo aqui Eu não posso correr Ninguém corre, o cadeirante, não corre Quem deu o tiro aí, troca Quem deu o tiro, troca Quem deu o tiro O filho do Red, o cadeirante Quem deu o tiro Pega aí o pericahapro, mano O amigo do tio-tio, mano O pericahapro Aí tio-tio, teu amigo aí, pô No meio do debate, encheu de bala, mano Vai chegar a polícia vai dar merda aqui, mano Vai no salão Segura, segura Se você tá na parede de Deus, segura Quem tá de verde correndo aí em cima, a passarela Se vai chegar a polícia vai dar uma merda do caralho, manhã A gente tem que se unir, Red, pra passar as polícia, pô A gente tem que se unir, Red Olha só, hora da união Quem tem arma pode puxar aí todo mundo Jamal, troca de roupa Jamal, troca de roupa Troca de roupa, Jamal Troca de roupa Vamos matar todos os polícias Vamos resolver Vamos meter bala no salão Rádio 631, todo mundo Rádio 631, todo mundo Vamos, 631, todo mundo Todo mundo aqui vai matar todo mundo 631, pega teu fuzil aí, Bebel Aí, ó Teu fuzil tá no chão, Bebel Vamos matar a polícia Vamos, vamos, vamos Mete a bala Cadê, Madrão? Bala nos canas se chegar canas, hein? Posiciona já vocês, mano Já tá aqui, já Já chegou, chegou Matamos um já Matei Matei, matei, matei Eu já é uma maluca, porra Ai, caralho, perdi pra empreender Eu, se, agachei o se, agache o se Ai, ai, ai Nossa, mataram, nossa, mataram o gato Mataram o gato, mataram o gato Morri não Amaneixo, amaneixo, amaneixo Morri não, tô vivo Em cima de nós tem o Dubai Morri não, caralho, fi Passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá Batedor lá, cobra Agora tô eu Tem cara aqui dentro, hein? Tá ligado, pra mim aqui, mano O Douglas, o Douglas vai ter pra derrubar o Elio O Douglas vai ter pra derrubar o Elio Tem outro Vai ter o Elio, Magrão A Noca morreu? Foram quantos PKD nele, velho? A Noca morreu Vamos só focando isso, Pai, G, relaxa Cuidado que aí em cima a Cori tá tentando pegar isso, tá? Ela tá no último andar do colorido, Ló Tem que ficar atrás de nós, dele Cara Oh Matei mais um, matei mais um Matei dois, irmão Matei dois já Eu tô mais que morto Onde é isso? Dentro do teatro, cobra Dentro de uma viatura com quatro especial dela Pg, muito cana aí, Pg, muito cana Tá ralada aí, Pg Eu tô a pé, eu tô a pé, pudeu Ai, tem uma ambulância aqui no meio, mano Não te viu, lógico que viu, cara É o Jamal, relaxa Matei outro PQD, cobra PQD? Uhum Trauma, trauma É outra PQD morto Calma, respira Não fique em desespero Mas não vai cair lá, tropa Meu Deus, ali é muito ruim Falei que ele ia cair, viá Meu Deus, velho Muito ruim Matei mais um É a grota Pra que é só verdadeiro irmão que brota Pode falar que é do broteiro que tu gosta Pode assumir que vou falar mal pelas costas Mas treme quando me encontrar Nosso time tá jogando pique Adriano, faço merda na cidade Pode mais e preso em Tone Cup Soca E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL